Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta, né? Eu tô gostando muito de fazer essas receitinhas minhas aí, porque é o seguinte, né? Além de eu fazer, ainda eu as degusto, né? E tem uma coisa que a gente sempre faz aqui em casa, né? Que é aquele famoso pudimzinho, né? Pudim da vovó, como a Tuma fala, né? Um dos pudim mais antigo que é feito aí por todas as famílias, né? E um pudim que vai em cinco ingredientes, né? Super prático, super rápido. Então, vamos dar uma olhadinha nos ingredientes aqui, ó. Nós temos aqui dois ovos, uma caixinha de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, né? Aqui nós temos aqui duas medidas, da própria caixinha do leite condensado, nós temos duas medidas de leite, né? E temos aqui o açúcar, que é pra fazer a calda, né? Aquela caldinha, certo? Então, nós vamos iniciar o processo, temos que ter um liquidificador, certo? Então, é... bora pro vídeo, galerinha! Então, então, vamos aqui abrir o nosso liquidificador, certo? Vamos dar um início no processo aqui, pessoal. Nós vamos colocar aqui os dois ovos, ó, opa! Já joguei lá, já joguei lá dentro, certo? Vamos colocar aqui o creme de leite. Olha que prático, né? Prático e rápido, né? Aqui todinho o creme de leite, né? Opa, tem que aproveitar bem aí, ó! Os ingredientes não podem desperdiçar, gente! E olha, esse pudim, pessoal, não tem quem não goste desse pudim, tá? Não tem... É o pudimzinho da vovó aí, né? Quem já não comeu um pudimzinho desse, quer um pedacinho de pudim, né? Então, temos aqui, certo? E agora vamos colocar aqui o creme de leite. Opa, não, posso... Leite condensado. Leite condensado. De vez em quando eu... Eu enrolo nos ingredientes, né? Mas é leite condensado, pessoal, certo? Opa! Hum, nossa pazinha aqui, né? Bem que tem essa pazinha. Essa pazinha é tão bom, né, pessoal? Olha, tem esse processo aqui, né, pessoal? Que a gente coloca aqui, dessa maneira. E daí eu vou dar uma setinha pra vocês aqui. Ó, colocando esses ingredientes aqui, Nós temos que dar uma pequena Aí, partida, certo? Deixamos aí pra adicionar o meio que um pouquinho depois, né? Se não vira uma espuma danada aí. Agora vamos fazer um pouquinho de barulho aqui, ó. Certo? Então, bora lá dar uma batidinha pra ficar, Digamos, até que misture bem. Prontinho, então nós temos uma batida aqui, pessoal, Que é pra ele não, né? Agora já dá pra nós acrescentarmos o leite, né? Certo? Não é aconselhável aí colocar antes o leite, Se não, ele é espuma, né? Você que vai dar? Porque vai dar. E o leite calor não é daqueles grandes, né? Os pequenininhos. Então nós vamos bater o quê, produção? Acho que por cinco minutos, né? Vamos bater por cinco minutos. Então, amiguinhos, né? Como é rápida essa receitinha aqui, é o seguinte, Nós já batemos aqui os cinco minutos, né? Certo? Tá bonito, né? Tá espumadinho, tá bem batidinho, certo? Minha esposa foi filmar, mas eu já fechei. E o que acontece? Nós vamos trabalhar aí, pessoal, com duas formas. Uma forma aí dessa aqui, mais ou menos, né? Quadrada, que ela tenha uma espessura, Uma espessura, digamos, boa, de tamanho aqui. E uma forma de pudim, é claro, né? Que ela caiba aí dentro da forma, certo? E nós temos aqui um água, né? Então o que acontece? Nós vamos fazer uma calda lá no fogão, E depois que essa calda já é pronta, Nós vamos derramar essa calda aqui dentro dessa forma, E vamos pôr a forma aqui, E colocar água por volta, né? Pra ele pré-cozinhar, né? Que se pudim, pudim cozido, certo? Então o próximo passo aqui, É lá no fogão, certo? Ok? Bom, pessoal, estamos aqui com a forma, né? Certo? Então é o seguinte, bora lá, né? Bora aí, iniciar aqui, é, né? Pessoal, tem um pessoal que faz aí na panela, tá? Eu já queimo direto, ó. Direto aqui, que é bem prático, né? Certo? Então vamos colocar o açúcar aqui, ó. Vamos colocar o açúcar aqui, né? Vamos colocar o açúcar aqui, ó. E nós vamos mexendo aqui, ó. Tá? Já vai derreter aqui. Então você só vai fazer a caldinha aqui, É, de acordo com... Não deixando queimar, né? Pessoal. Aqui é rápido, né? O açúcar aqui não demora muito, não. Certo? Olha aí, meus amiguinhos. Então você vai mexendo, mexendo, né? Entendeu? Que é açúcar, né? Não pode deixar queimar, né? Não fica amargo. Certo? Dá uma seguradinha com pano, né? Se quiser fazer na panela, faz, pessoal. Eu não faço. Eu faço direto na forma aqui, que é mais prático, né? Vai sujar tudo aí, de bobeira, né? Certo? Opa! Só que é muito cuidado, né, pessoal? Porque açúcar... Açúcar quente aí, cristalizado, é quente mesmo, né? Então... Aí, ó. Opa! Vai dando uma mexidinha aqui, ó. Pra ele derreter bem, né? Olha aí, pessoal. Então, não deixa o ponto aqui, ó. É esse daqui, certo? É quase aqui, né? Vai mexendo aí até derreter todas as bolinhas. Olha. Já dá uma soltada aqui, opa. Dá uma lambuzadinha aqui, ó. Vai mexendo aí pra não queimar o açúcar, né? Certo? Então, aí tá pronto, pessoal. Tá pronto aqui, ó. Vou desligar já no fogo. Opa! Olha aí, ó. Certo? Então, aqui está, digamos... Prontinho, certo? Olha aí, meus amigos. Como o ponto é esse aqui, ó. Aí você vai dar uma... Sabe como é que é? Vai com muito cuidado aqui, ó. Vai lambuzar aqui, ó. Opa! Pera aí. Deixa eu pegar aqui de maneira que não vai me queimar. Isso vai lambuzar aqui na lateral da forma, ó. Olha. Certo? Vai lambuzar aqui. Você vai passar em toda a borda, né? Tanto no meio, como nas laterais. Olha. Com muito cuidado, né, pessoal? Quem tem câncer pequeno aí, açúcar derretido é complicado. Olha. Olha. Aqui virou um caramelo, cara. Tá bom, hein? Certo? Então é isso. Está... Está a forma desse... É... Passado aqui todo o açúcar derretido em volta, né? Certo? Agora nós vamos colocar um pouco de água aqui, certo? Olha. Isso. Colocamos um pouquinho de água aqui e colocamos a forma. Isso. E agora nós vamos acrescentar água aqui, pessoal. Vamos acrescentar água aqui, deixar a forma bem no meinho, tá? E vamos acrescentar o nosso... O nosso pudim aqui, certo? Olha. Nós batemos ele. Certo? Vamos dar uma separadinha aqui. Isso. Então... Então... Aqui, é... Dá pra pôr mais, assim. Vou buscar mais um pouquinho de água lá, pessoal. Mais um pouquinho de água, minha produção vai... Gravando aí. Então, nós acrescentamos um pouquinho de água aqui, ó. Você vê? Ok? Pronto. O forno já está a 200 graus, né? Então, nós vamos levar... Deixa eu dar uma tirada aqui. Opa! Uma acertada. Pessoal, antes aqui, ó... Nessa parte aqui, que já está o pudim aqui... Nós vamos cobrir com o papel alumínio, certo? Puxar aqui... Vai dar uma pequena... Esse lado? Até hoje eu não entendi qual o lado que é. É... Esse lado. Então, nós vamos mais ou menos achar aqui. Isso. Então, vamos cobrir com o papel alumínio e já voltamos aí. Já cortei o alumínio, pessoal, né? Estava com dificuldade pra cortar o alumínio. E aqui nós fazemos a nossa cobertura aqui, ó. Cobrimos ele. Por que nós devemos cobrir? Porque daí ele dá o cozimento mais rápido, pessoal. Certo? E aí, ó... Deixamos bem... Bem fechadinho. Pronto. E ele vai lá pro forno a 200 graus, tá? Vai ficar por lá por... 50 minutos, mais ou menos, né? Opa, devagarzinho, né? Que tá com água. Uuuuuh... Não posso derramar aqui. Não posso derramar, não posso derramar. Entra, pudimzinho, entra. Entra aí, rapaz. O forno já está pré-aquecido, né? Que bacana. Depois eu volto aí, pessoal. Volto aí pra... Pra ver... É... Como que ficou o nosso pudim, certo? Pudimzinho prático. Vocês viram que é rapidinho a receita, né? Claro, que agora vai assar. Vai demorar um pouquinho. Uns 50 minutos, mais ou menos, né? E daí eu volto pra mostrar pra vocês aí. Que delícia! Certo? Olá, galelinha. Galelinha, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada no nosso pudimzinho, se tá pronto. Olá. Uh! Nossa! Fumaça! Fumaça! Tá sendo fumaça! Jesus amado. Opa! Apaguei a luz e não desliguei o forno. Isso. Jesus amado, gente. Olha aqui. Agora vamos tirar daqui com muito cuidado, porque eles estão água quente. Gente. Gente. Isso. Olha aqui, meus amiguinhos. Vamos tirar aqui esse alumínio. Olha que lindo. Hã? Tá certo? Agora, meus amiguinhos. Bom, aqui eu não posso se informar. Então ele tá pronto, né? Certo? Tá assadinho, né? Certo? Próximo passo agora, né? É deixar ele esfriar, né? E nós vamos fazer isso. Vamos levar ele pra geladeira, né? Só que nós vamos tirar essa água aqui e dar uma esfriadinha nele, né? E aí eu volto a mostrar pra vocês aí como é que ficou o pudimzinho desinformado. Tá bom, galerinha? Beleza? Então, chegou a hora, pessoal. E aí, então, então chegou a hora, pessoal. Bom, a gente fez lá, né? Fizemos, né? Do forno, assou e aí espero esfriar um pouquinho, né? E nós levamos na geladeira. Fico lá na geladeira, certo? Agora já está pronto. Vamos tirar ela aqui pra ver. Olha, pessoal. Dá um close aqui, ó. Bonitinho, né? Certo? Então, agora é a hora, pessoal, da mágica aqui, né? Certo? Então, meu Deus. Essa hora é terrível. Vamos lá. Vamos. Tcham. É. Tcharam. Deixa eu medir bem aqui que não pode acontecer nada. Isto. E agora vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É a hora do... Ah, pera aí que o pessoal, que eu esqueci de um detalhe. Esqueci de um pequeno detalhe. Volta. Vamos aqui, ó. Vamos dar uma soltadinha aqui, ó. Só por uma questão dele, né? Isso. Pra garantir, né? Certo? Pra garantir, né? Eu acredito que não tem problema, né? Certo. Aí. Agora vai, pessoal. Ai, meu Deus. Que mida. Que mida. Que mida aqui, ó. Dá um close aqui. Olha lá. Um. Dois. Três. Oh, meu Deus. Me pode tanto trabalhar e já pensou se dá errado. É isso, ó. Eu escutei um barulhinho, né? Escutei um barulhinho, ó lá. Opa. Aí. Aqui. Já bem no meinho aqui, pessoal. Opa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Olha aí, pessoal. Lindão. Lindão. Certo? Hum. Ha, ha. É. Não, não. Não desmontou. Nossa, essa calda. Jesus. Meu Deus do céu. Deixa eu deixar meu pratinho aqui. E agora vou pegar uma, uma, a hora do sofrimento, 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 é, sofrimento um e dois. Deixa aqui, deixa a faquinha para lá. E vamos cortar um pedacinho. Ó. Opa. Aqui. Opa. Opa. Pera aí. O primeiro pedacinho é sempre, sempre complicadinho, né? Olha. Olha só, pessoal. Opa. Nossa. Ui, ui, ui. Aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Dá um, vem pertinho aqui, posição aqui, ó. Olha, ele ficou, né? Ficou durinho e tal, né? Vamos tirar aqui um... Nossa, mãe. Pessoal, quem já não comeu este pudimzinho? Meu sericórdia. Olha. Geladinho, pessoal. Hã? Dá para dizer que cinco ingredientes, você consegue fazer isso daqui? Cinco ingredientes. Facinho, facinho, né? Vocês acompanharam o vídeo aí? O pessoal sempre fala que é para mim comer só um pedacinho, mas não tem como. Como é que eu vou comer só um pedacinho aqui do negócio? Não tem como. Hum. Meus amiguinhos, tá aqui, ó. O pudimzinho da vovó, como eu conheço, porque esse pudim aqui, né? Muito tempo atrás o pessoal fazia, minha avó fazia, minha avó fazia, minha mãe fazia, minha tia fazia. Todo mundo faz, né? Meu pratinho é raso, por isso que a caldinha saiu do lado aqui. Mas se você tiver uma travessinha bacana, né? Ele fica bem, bem bonito, né? E eu espero que você tenha gostado da receitinha. Espero que você deixe aí o seu joinha, deixe o seu comentário. Mesmo porque eu ando visitando os comentários, né? Vai que eu faço uma live e seu comentário é sorteado no meu canal e tal, né? Tem esse detalhe também, né? E muito obrigado a todos os amigos que frequentam o meu canal, né? Que participam das lives, das estreias e etc, etc, etc. Tá bom? Então, meus amiguinhos, mais uma receitinha de Fênix Porta Aberta. E até o próximo vídeo. Muito obrigado ao pessoal que está na estreia. Eu tenho certeza que alguém está na estreia aí, né? Certo? Muito obrigado de coração. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho